Olá pessoal, eu pensei que eu nunca iria vir aqui pra fazer um vídeo falando sobre a saída de algum dos integrantes do One Direction. Nunca pensei que isso ia acontecer. Hoje, pra quem está vivendo debaixo de uma bigorna, ou num buraco, que não tem internet, saiu na mídia sobre a saída do Zayn Malik do One Direction. Quem não conhece One Direction é uma banda, uma boyband, que é britânica, que foram descobertos no X Factor pelo Simon. E, infelizmente, né cara, infelizmente aconteceu isso. Ninguém pensava que um dia algum dos integrantes do One Direction iria chegar ao ponto de querer sair da banda. Saiu já bastante especulações achando que a banda iria acabar, que fizeram tipo um contrato e tal, 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 tal. Eu quero que as Directioners tenham força, que elas nunca deixem de acreditar, nunca deixem de dar força pro Zayn, porque eu acho que é o que ele mais está precisando no momento. Na verdade, são o que todos os fãs estão precisando e estou aqui dando a minha força pra cada um de vocês. Porque eu também sou fã, eu fui no show deles no Rio de Janeiro, foi incrível, fui na porta de onde eles estavam hospedados. Cara, conheci muita gente bacana por causa do One Direction. E não tenho vergonha de admitir que eu sou fã do One Direction, e por aí, foda-se, eles são muito fodas, cara. Quem não conhece, deve conhecer, eles são bastante fodas. Hoje eu li no Globo, uma matéria sobre a saída do Zayn, que eu quero, pra quem não viu ainda, eu quero compartilhar com vocês. O One Direction anunciou nessa quarta-feira, 25, a saída do cantor Zayn Malik da Boy Band. Depois de cinco anos incríveis, Zayn decidiu deixar o One Direction. Niall, Harry, Liam e Louis vão continuar com o quarteto, e esperam continuar com os shows da turnê mundial, e a gravação do seu quinto álbum, que será lançado no final deste ano. Disse a banda em seu perfil oficial do Facebook. Zayn disse no comunicado, Minha vida com o One Direction foi muito, mas muito mais do que eu podia imaginar. Mas depois de cinco anos, eu sinto que agora é a hora certa de deixar a banda. Eu gostaria de pedir desculpa para os fãs, se eu desapontei alguém. Mas eu tenho que fazer o que sinto, que é certo em meu coração. Eu estou saindo porque eu quero ser um cara normal. Convenhamos, porque ser uma pessoa de uma banda não vai ser normal, né? A pessoa praticamente não tem vida. E quero relaxar e ter algum tempo com privacidade, fora da fama. Eu sei que tenho quatro amigos, que é, no caso, os meninos do One Direction, e eu sei que eles vão sempre estar comigo. Um comunicado bastante bonito. Mas nenhuma fã esperava que um dia fosse acontecer um comunicado desse. Porém, há coisas que dizem que tudo isso é sobre o que aconteceu recentemente na quinta-feira, no dia 19. Sobre que o Zayn teria abandonado a nova turnê deles na Ásia, teria voltado para o país dele. Sobre a falta de privacidade, quando algumas fotos dele com uma garota foram divulgadas. Lembrando que ele tem um relacionamento com a menina do Little Mix, a Pierre. Complicado, cara. A vida foi invadida. Mas a gente não veio aqui para falar disso. A gente veio falar realmente sobre a saída do Zayn. Eu não sei se o Zayn vai ver, ainda mais porque o vídeo é em português. Mas, gente, eu desejo tudo de bom para o Zayn. Que se essa saída for melhor para ele, que seja para ele descansar. Que seja para ele ter uma vida boa. Que seja para ele pôr a cabeça no lugar. Independente das coisas, das burradas que ele já fez. E, enfim, consertar as coisas que ele tem para resolver. E sobre os meninos, continue, né? Pelo amor de Deus, se eles pararem de cantar, se eles pararem com a banda, não dá. Não dá, as fãs. Aí sim que as fãs vão ficar enlouquecidas. Vamos esperar para esse novo CD. Quem sabe até o final do ano, um CD no CD ou sem volta, né? Porque teve um caso parecido com o Backstreet Boys. Em que um dos integrantes saiu. Passou alguns anos e depois ele voltou. Enfim, vamos torcer para que aconteça isso também com o Zayn. Gente, esse é meu apoio total ao Zayn. Esse é meu vídeo para as fãs do One Direction. E quem gostou, inscreva-se aqui no canal. Dá um joinha, compartilha. Valeu? Muito obrigado, galera.